No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto, sem te conhecer É que nos assuntos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor de outras vidas Eu vou te mostrar mais linda, sem vida É que você nasceu pra cedinha Vamos dividir uma casinha Uma cama, um be de coxinha Que os anjos cantam nosso amor Que os anjos cantam nosso amor Que os anjos cantam nosso amor No segundo instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto, sem te conhecer É que nos assuntos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te mostrar mais linda, sem vida É que você nasceu pra cedinha Vamos dividir uma casinha Vamos dividir uma casinha Que os anjos cantam nosso amor 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 Que os anjos cantam nosso amor